Os policiais do Batalhão do Interior e da Polícia Civil prenderam três suspeitos de realizarem vários crimes da região norte do estado Eles foram flagrados com arma de fogo, drogas, munições, celulares e grana Din-din, cena segunda-feira liso e o bandido cheio do dinheiro Vixe, olha aí, dinheirinho trocadinho, bonitinho Tem até as pelegas de duzentos, rapaz, aí tem dinheiro, viu, médico Aí tem uma grana pesada aí, pai, olha aí, olha aí Olha aí, doido O pessoal diz, não, o crime não compensa Olha aí, eles vão usar esse dinheiro aí pra pagar o advogado, pra poder sair, que eles não são meninos, né Conseguiu o habeas corpus, né Tony Black traz a informação Olho de águia, voa alto, pia e amostra Esta viatura pertence ao Batalhão BEP O batalhão que trabalha na capital e também no interior E foi exatamente no interior do estado uma ocorrência E os policiais lotados neste batalhão foram lá e realmente tomaram de conta, como a gente diz, na gíria Você vê aí três elementos, dois deles já fugitivo do sistema penitenciário Se juntou com mais esse outro aí e começaram a aprontar ali na área Mas quando o BEP ficou sabendo, acabou com a festa, comandante Exatamente, Tony Black, nós tivemos conhecimento da presença desses indivíduos criminosos, né Na zona rural de Luzilândia E juntamente com a delegacia de Luzilândia, com os policiais de lá Realizamos uma operação integrada que resultou na prisão desses três criminosos Três criminosos perigosos, criminosos foragidos do sistema penitenciário Criminosos já com mandatos de prisão em aberto E conseguimos também apreender duas armas de fogo Conseguimos prender todo esse material, droga, dinheiro e um carro Eles estavam à toa, como se diz Mas quando o BEP ficou sabendo É, a gente estava fazendo esse acompanhamento Porque eles já estavam praticando vários crimes naquela região Já há vários meses eles praticam homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, ameaças E quando a gente obteve essa informação, o BEP não deixou de mão Foi em cima no encalço dos homens e pegamos os homens tão presos Comandante, agora é com a polícia civil O trabalho ostensivo foi feito pelo BEP Exatamente, nós temos um trabalho bastante positivo Juntamente com a polícia civil Isso é mais uma ação integrada da polícia militar Através do BEP com a delegacia de Lusilândia E está o resultado positivo O BEP vai continuar com o policiamento ostensivo Fazendo patrulhamento e levando a segurança para aquelas comunidades Estão na tela da TV Atena 10 É, olha, olha Sabe quanto aí? Tony Black me falou Seis mil contos, olha aí Maria Começar a segunda-feira, seis mil contos, né? A Maria disse que jogou no T-Grind que ela ganhou setecentos reais Eu não acredito Ela é, mas disse que ganhou Foi? Setecento não? Oito cento? Não sei Eu só vejo esse pessoal dizendo que está ganhando dinheiro Eu não ganho porra nenhuma Só preju Olha aí o bandidão aí, ó Olha aí, ó Hein? Seis mil reais, pai Olha o dinheirinho no ponto ali, ó E o Pompom doido para pagar A prestação lá do carro dele Está atrasado O banco disse que vai tomar O Pompom está no toma, no toma Toma, no toma Toma, no toma Toma, no toma Está batendo na trave, né? Olha as pistolas vão ali, ó Celular roubado Ali é droga Safadeza Safadeza, safadeza, safadeza Olha os caras aí, ó Olha os caras aí, ó Está vendo? Trabalho da polícia Polícia luta Investiga Vai atrás Tem informação Daqui a pouco, Marinho A tristeza que eu fico Sabe o que é? É porque a polícia está prendendo, né? Mas as leis soltam, né? Solta, sobe Esses dois de camisa São fugitivos? Sistema prisional, né? Esses dois aí Cadê os dois? Mostra lá Atenção, atenção O Danilo Elias já está no ponto ali, hein? Já, já ele vai entrar Olha aí, ó Olha aí Esses dois de camisa São fugitivos Do sistema prisional Saíram pra fazer o que eles sabem fazer Que é praticar crimes Criminosos Só vive disso Só pra fazer O que Não Presta Millão Maravilha Maravilha Maravilha